AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. É santo, é santo. É santo, é santo, santo é o Senhor. Aleluia! 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 Gloroso Deus! Gloroso Deus! Gloroso Deus! Senhor da Terra e Céu! Gloroso Deus! Gloroso Deus! Senhor da Terra e Céu! Gloroso Deus! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.